Tudo começa e termina nas pessoas, eu acredito muito nisso. E pra entender sobre vendas, a gente tem que entender sobre pessoas. Então, pra entender sobre pessoas, pra eu conseguir vender, eu tenho que entender quem que usa as redes sociais. Por que elas compram? O que faz elas comprarem? E a gente, estudando isso e vendo isso, a gente vê que as pessoas não compram por um comportamento normal. Exemplo, você vai comprar um teclado pro seu setup. Você pesquisa onde? Você vai no Facebook? Não em primeiro lugar, no Google. No Google, você vai mais na razão, você pesquisa mais no Google. Então, esse é o mesmo ponto, a gente não entra no Instagram, no Facebook, pra falar, ah, eu vou comprar aquele teclado que eu vi ontem lá no Facebook. Não, é bem improvável a gente fazer isso, é mais pelo Google. Então, você entendendo isso, você vê que as pessoas não compram pela razão, compram pela emoção. Isso é algo muito bom, porque a gente toma no dia a dia 90% das decisões em cima das nossas emoções. E não em cima da razão, em cima de alguma emoção, de alguma experiência que eu tive, determina essa ação que eu tô tomando aqui. E você entendendo isso, você vê que o que faz você mexer com essas emoções da pessoa é o seu produto. E é como você se comunica o seu produto para essa pessoa. Então, a mineração é muito isso, você encontrar um produto que você consiga mexer com as emoções da pessoa. Não encontrar qualquer produto no drop, você não vai vender uma caneca, você não vai vender uma capinha. Você vai encontrar um produto que mexa com as emoções, porque vai ser isso que vai fazer a pessoa comprar. Ela compra na emoção, no impulso. E se o seu produto tem essa deixa pra você mexer com as emoções, É na lapidação que você explora mexer com essas emoções. Que é a construção da apresentação do seu produto para o seu cliente final. Uma vez que você tem isso pronto, falta divulgação. Divulgação é você oferecer o seu produto nas redes sociais. Muita gente acha que a divulgação faz milagres, né? Que é você, ah, é agora na divulgação um passo que eu vou aprender a fazer anúncios online. Mexer no Facebook Ads da vida, né? A fazer anúncios no Facebook e no Instagram. É isso aqui que vai mudar meu jogo. É com isso aqui que eu vou ficar rico, mas não é. Não vai ser com a divulgação que vai mudar o seu jogo. A divulgação, ela só apresenta o seu produto para o seu cliente final. Ela faz só isso. O que vai fazer você vender é os passos anteriores. A mineração e a lapidação. Por isso que eu falo que são três pilares. É igual um tripé. O tripé não se sustenta sem os três pilares. Tem um pilar que fica torto, ele não fica sustentável. Então, você quer ter uma loja sustentável, a mineração, a lapidação e a divulgação. Porque você pode até ter sucesso focando só em um. Mas esse é um sucesso provisório. Que ele vai ser passageiro. Esse que eu vou focar nos três é a mineração, a lapidação e a divulgação. Então, eu acho que olhando para esses três pontos que é mais simples. Eu preciso de um produto. De uma forma de apresentar esse produto para o meu cliente final. E entender como é que eu faço anúncios online pela internet através da divulgação. E aí, conhecer o poder do tráfego pago. Você junta um bom tráfego pago. Igual eu falo, o orçamento não faz diferença. Se você tem um bom produto, ele faz diferença. Então, é se eu usar o poder do tráfego pago, vendendo um bom produto ali. E foi assim que eu consegui ter sucesso dentro desse mercado. Entendendo esses três pilares. Que a gente conseguiu ter faturamentos constantes de dois milhões todos os meses. Mantendo os três pilares. Nunca dependendo só de um produto. Nunca dependendo só de uma fonte de tráfego. Porque um grande erro de fim começa.